Você adora esportes, mas o fato de ter que usar seus óculos para praticar esportes te tira do sério. Assiste esse vídeo que hoje eu vou te apresentar como as lentes de contato podem te ajudar na prática esportiva. Olá, eu sou Cláudia Delclaro, oftalmologista e criei esse canal para você que é preocupado com seus olhos, com a sua visão, que quer saber como cuidar melhor de seus olhos, pois é aqui que você receberá as melhores dicas. Então, se é a sua primeira vez, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo e clique no sininho, porque toda semana são dois vídeos novos para você e venha fazer parte da maior e melhor audiência de oftalmo do Brasil. Eu só posso te dizer uma coisa, a prática de esportes e as lentes de contato é uma união perfeita. Por quê? Porque as lentes de contato, diferentes dos óculos, elas dão uma grande amplitude de visão. Você consegue ter um campo de visão maior, mais liberdade visual, porque os óculos, queira ou não, eles diminuem o campo de visão e você tem que virar a cabeça para enxergar com boa visão. Então, em esportes dinâmicos como futebol, vôlei, basquete, esportes com bola, tênis, esportes que são muito rápidos, o uso do óculos acaba ficando difícil. Outra questão também é que o óculos em esportes de contato com outras pessoas, com bola, ele pode se tornar perigoso. Você pode levar uma bolada no rosto, se machucar. Então, eu diria que realmente é uma combinação muito perfeita. E agora, ainda mais em tempos de máscara, que já tem toda aquela outra dificuldade do embaçamento da lente do óculos, o fato de você estar suando, respirando forte, hiperventilando, vai fazer com que sua lente de óculos embasse muito mais. Então, realmente, a lente de contato eu posso te garantir que é uma excelente opção. Agora, eu vou te dizer o que você tem que fazer para começar a usar a lente e quais são os cuidados que você deve tomar nos esportes. Mas antes, o que você faz? Me deixa muito, muito like e fica comigo até o final desse vídeo para não perder nenhuma dica. Em primeiro lugar, faça uma consulta oftalmológica para fazer a adaptação de lentes e, principalmente, ver se você não tem nenhuma contraindicação às lentes de contato, porque realmente não são todas as pessoas que podem usar a lente. E aí, se você fez essa adaptação, já está usando as lentes, os cuidados que você deve ter relacionados aos esportes são os seguintes. Tenha sempre um colírio lubrificante, porque você vai suar, esse suar pode cair dentro do olho e pode gerar uma certa irritação. Também outros esportes, como futebol, beach tênis, vôlei de praia ou outros ainda, podem acontecer de entrar um cisco no seu olho, entrar uma areinha. Então, o colírio lubrificante deve estar sempre com você. E outra dica é que você leve o seu kit para a prática de esportes, porque caso aconteça de entrar um cisco em seus olhos, você imediatamente pode retirar a lente, lavar com a solução multiuso e colocar no estojo. Depois, você pode tentar recolocar, mas como você já sabe que pode correr o risco de entrar um corpo estranho nesse momento, é bom estar prevenido. Eu tenho muitos pacientes que usam a lente apenas para prática esportiva. Então, a pessoa, no dia a dia, ela não usa lente de contato. Uma coisa importante é que você troque o líquido do estojo a cada três dias. Vamos dar um exemplo. Eu vou fazer beach tênis no fim de semana. É sábado e domingo que eu jogo. Durante a semana eu trabalho, aquela correria, eu não uso a lente de contato. O que você tem que fazer? A cada três dias, você tem que ir lá, trocar, limpar a lente de contato e trocar aquela solução do estojo, para que a lente fique protegida de contaminações, fungos. Uma observação importante seria com relação aos esportes aquáticos. Você sabe muito bem, já deve ter visto meus outros vídeos, que existe um risco muito grande de você molhar a lente de contato. O risco é de contaminação pelo protozoário acantameba. Então, nós não indicamos que você mergulhe com a lente de contato. Hoje, existem vários óculos de natação que já tem essa correção do grau. Você consegue mandar fazer com o seu grau. Então, esportes que permitem o uso de óculos, você deve usar com certeza com o grau. Agora, você me diz, ai doutora, tudo bem, mas eu quero usar para surfar, para fazer kite, para fazer windsurf, o meu esporte é lá na água, eu não enxergo nada. Nesse caso, existe uma lente de contato de descarte diário. Ela não vai eximir totalmente o risco da contaminação, mas, de fato, diminui. Como você vai fazer? Você vai ter essa lente de contato, vai colocar para entrar na água, faz, pratica o seu esporte e a hora que você sai, imediatamente você tira e joga fora. Por quê? Porque este protozoário acantameba, ele tem uma atração pela lente de contato em si. Então, ele fixa na lente e depois ele contamina a sua córnea. Então, o ideal é que você pratique que aquela atividade já jogue fora, pois daí você vai estar minimizando bastante o risco do protozoário contaminar a sua córnea. Cada esporte tem a sua peculiaridade, como hoje nós temos uma gama enorme de lentes de contato para te oferecer. De acordo com a sua realidade, de acordo com a sua experiência, nós vamos adequando, vamos trocando. Por exemplo, eu já tive um paciente que era ciclista e ele usava a lente de contato rígida corneana, mas essa lente rígida corneana, às vezes, se ela não... Dependendo da curvatura da sua córnea, a lente não fica tão firme assim e com a velocidade, algumas vezes, ele perdeu a lente. A solução foi trocarmos essa lente rígida corneana por uma rígida escleral, que é aquela lente que fica bem adaptada, bem acoplada no seu olho e não tem esse risco de sair com o vento, com a velocidade. Então, a mensagem deste vídeo é essa, que mesmo que você use as lentes esporadicamente, apenas por um esporte, você deve tomar todos os cuidados necessários para, enfim, não se prejudicar, porque o mau uso da lente de contato pode trazer riscos graves até comprometer a sua visão. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui para mim nos comentários que eu vou adorar interagir com você e compartilhe esse vídeo agora mesmo com seus amigos pelo WhatsApp. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!